É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área aí, queria estar mandando um abraço aí para o grande, comprou as minhas apostilas aqui, é Grande Renato, Renato, beleza? Lá do bairro Santa Efigênia, cidade de Lavras, Mil, Minas Gerais, Lavras, Minas Gerais, comprou todas as minhas apostilas aqui, beleza? Está mostrando que está no reflexo aqui, Renato, Grande Renato está dobradinho aqui, fechadinho, está enviando para você via correio. Se você não comprou as minhas apostilas ainda, é só mandar um e-mail para mim, emersonbraza.gmail.com ou entrar no meu site lá, www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Valeu, valeu!